Termina no próximo domingo o Ano da Misericórdia, instituído pelo Papa Francisco. Aqui no Brasil, muitos locais trabalham para que essa virtude permaneça viva. Um desses lugares é a Fundação Beatriz Gama, que acolhe crianças e jovens há quase meio século. Tema de hoje da série especial Rostos da Misericórdia. Eles viveram realidades difíceis de encarar. Violência, abandono, abuso sexual. A doença do coração, a tristeza, né? É um tipo de machucado. Não é, às vezes, a parte agressiva, de maus-trato, assim, de bater, dos pais agredirem, mas chega machucado de outra forma, né? Do coração, né? Histórias do passado. O presente se tornou o presente que esperavam. O Novo Lar é uma jovem senhora de quase 50 anos. A Fundação Beatriz Gama concede em Volta Redonda, no sul do estado do Rio de Janeiro. Dentro do local, a unidade de acolhimento Renascer abriga crianças e adolescentes com 18 anos incompletos em situação de risco. O Juizado da Infância e Juventude do Idoso e Conselho Tutelar é que encaminham os acolhidos. Hoje, são mais de 30 nas três unidades do município. É possível morar na casa recebendo um apoio educacional, psicológico e médico até a maior idade. Mas o grande propósito é prestar o serviço por tempo determinado. É preciso fazer um trabalho com a família, seja ele, às vezes, de tratamento, né? De álcool, outras drogas, às vezes, uma questão mental, para que essa família, ela consiga novamente poder receber os seus filhos, que é o nosso principal trabalho. O pai pode ser o pior que for, mas é pai, mãe, né? Na cabecinha deles, eles querem voltar para aquela família que vieram, né? As unidades de acolhimento foram o principal trabalho da Fundação por mais de 30 anos. Depois desse tempo, uma mudança no Estatuto da Criança e do Adolescente surgiu para transformar a rotina do lugar. Era preciso criar novas estruturas para que os menores tivessem mais qualidade de vida e estivessem mais perto da família. E o pontapé inicial dessa nova fase foi mais um gol de placa da instituição. Projetos de educação foram cada vez mais estimulados, entre eles, as escolinhas esportivas. Eles fazem várias atividades no contraturno escolar e também projetos de acompanhamento profissionalizante. Assim entenderam que o conhecimento abre caminho para o trabalho. Os membros do PEA, o projeto Educando o Adolescente Assistido, conciliam estudo e trabalho em áreas da prefeitura. Todos os documentos que a clínica tem que digitar para o computador, que são importantes, eu pego e digito. E sempre que eu tenho, sobra um tempo, que acaba o meu trabalho mais rápido, eu fico ali no atendimento, atendo as pessoas que vão chegando, marco consultas. Realmente é um trabalho de grande responsabilidade que eles me deram. Para uma nova vida, novos sonhos. Eu prefiro seguir a carreira de engenheiro agrônomo. É só seguir o caminho certo que chega lá. Para alguns o sonho tem sabor. Coco, limão, goiabada ou qualquer outro criado aqui, nas aulas da Padaria e Culinária Alternativa. Um dos ofícios do Geração de Renda, que capacita mães que já tiveram ou têm filhos na fundação. Mais um meio de valorizar o convívio familiar. Que dá a essas famílias uma renda mínima que seja, mas que garanta o básico na família para que as crianças se mantenham junto da família sem necessidade de vir para o abrigamento. Em um ano em que os gestos de misericórdia fizeram parte da vida dos cristãos, a fundação permanece de portas abertas à caridade o tempo todo. O amor transborda. E o futuro já não é mais o mesmo. Eu acho que o nosso trabalho é isso. É disseminar a esperança para nós termos uma sociedade melhor, uma comunidade melhor, um país melhor. Acho que essa é a nossa esperança. E por isso que a gente vem todo dia trabalhar aqui.